A Sura dos Agrupamentos Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordeador A revelação do livro é de Allah, o Todo-Poderoso, o Sábio Por certo, nós fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade Então adora Allah, sendo sincero com ele na devoção A Sura dos Agrupamentos Ora, de Alá é a pura devoção. E os que tomam protetores além deles dizem Não os adoramos senão para que eles nos aproximem bem perto de Alá. Por certo, Alá julgará entre eles naquilo que descrepam. Por certo, Alá não guia quem é mentiroso, ingrato. Se Alá desejasse tomar para si um filho, ele escolheria o que quisesse dentre quanto cria. Glorificado seja ele. Ele é Alá, o único, o dominador. Ele criou os céus e a terra com a verdade. E enrola a noite no dia, e enrola o dia na noite. E submeteu o sol e a lua, cada qual ocorre até um termo designado. Ora, ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. Salto de Alá, o Senhor e o Senhor e o Senhor. E aí E aí E aí E aí E aí Al-Fatihah Ele vos criou de uma só pessoa, em seguida deste fez sua mulher, e criou para vós dos rebanhos oito rezes acasaladas. Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, em trevas tríplices. Esse é Alá, vosso Senhor. Dele a soberania. Não existe Deus senão Ele. Então, como dele vos desviais? Se você confere, Deus é um grandeza sobre vocês. E não é para o irmão do seu kufa. E se você confere, Ele é para vocês. E não há outra coisa. Se renegais a fé, por certo Allah é bastante a si mesmo, prescindindo de vós e por seus servos. Ele não se agradará da renegação da fé. E se agradeceis disso, se agradará ele por vós. E nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno. Então ele vos informará do que faziais. Por certo, ele é do íntimo dos peitos. É onisciente. E se derrubar o pecado de outro pecado, Música E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele invoca seu Senhor voltando-se contrito para ele. Em seguida, quando ele lhe ortoga uma graça vinda dele, ele esquece aquilo pelo qual o invocara antes e faz semelhantes a Alá para descaminhar os homens de seu caminho. Diz-lhe, goza tua renegação da fé por pouco tempo, por certo, serás dos companheiros do fogo. Música Salvar-se-á este ou quem durante a noite é devoto, prosternando-se ou orando de pé, precatando-se da derradeira vida e esperando pela misericórdia de seu Senhor? Diz-lhe, igualam-se os que sabem e os que não sabem, apenas meditam os dotados de discernimento. Diz-lhe, oh servos meus que credes, temei a vosso Senhor. Para os que bem fazem nesta vida, há algo de bom, e a terra de Alá é ampla. Apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com seus prêmios. Diz-lhe, por certo, foi-me ordenado adorar a Alá, sendo sincero com ele na devoção. Diz-lhe, por certo, temo, se desobedeço a meu Senhor, o castigo de um formidável dia. Diz-lhe, Alá adoro, sendo sincero com ele em minha devoção. Então adorai o que quiserdes além dele. Diz-lhe, por certo, os perdedores são os que perderão a si mesmos e a sua família no dia da ressurreição. Ora, essa é a evidente perdição. Terão acima deles camadas de fogo e abaixo deles camadas de fogo. Com isso, Alá amedronta seus servos. Oh servos meus, então, temei-me. E os que evitam a adoração de At-Tagut e se voltam contritos para lá, terão alvísceras. Então, alvissara o paraíso a meus servos. Os que ouvem o dito, e eles seguem, o que há de melhor? Esses são os que a la guia, e esses são os dotados de discernimento. E aquele contra quem se cumpriu a palavra do castigo, podes tu salvá-lo? Então, salvas tu a quem está no fogo? Mas os que temem a seu Senhor terão câmaras etéreas, acima das quais há outras câmaras etéreas edificadas, abaixo das quais correm os rios. É a promessa de Allah. Allah não falta a promessa. Não viste que Allah faz descer do céu água e fala introduzir em nascentes na terra? Em seguida faz sair com elas searas de variadas cores. Depois ressecam-se. Então tuas vês amarelecidas em seguida. Ele as torna pulvérias. Por certo, há nisso lembrança para os dotados de discernimento. Será que aquele, a quem Allah dilata o peito para o islã, e está em luz de seu Senhor, é como quem tem o coração selado? Então, ai daqueles cujos corações estão endurecidos para a mensagem de Allah. Esses estão em evidente descaminho. Allah nizl أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها Allah fez descer a mais bela narrativa. Um livro de partes semelhantes, reiterativo. De ouvi-lo, as peles dos que receiam a seu Senhor arrepiam-se. Em seguida, suas peles e seus corações tornam-se dúcteis à benção de Allah. Essa é a orientação de Allah com quem guia a quem quer. E aquele a quem Allah descaminha não terá guia algum. E quem no dia da ressurreição se guardar com sua face do pior castigo será como quem estará salvo no paraíso? E dir-se-á aos injustos experimentai o castigo pelo que cometíeis. Os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então, o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. E Allah fê-los experimentar a ignomínia na vida terrena. E, em verdade, o castigo da derradeira vida a vida é maior se soubessem. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda sorte de exemplos para meditarem. Sendo-a ao Corão árabe sem tortuosidade alguma para serem fiadosos. Alá propõe um exemplo. Um homem que pertence a sócios litigantes e um homem que pertence inteiramente a um só homem. Igualam-se ambos como exemplo. Louvor a Allah. Mas a maioria deles não sabe. Por certo, tu morrerás e, por certo, eles morrerão. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, disputareis junto de vosso Senhor. Então, quem mais injusto que o que mente acerca de Alá e desmente a verdade quando esta lhe chega? não é na Gena que há moradia para os renegadores da fé? E aquele que chegou com a verdade e aqueles que a confirmaram, esses são os piedosos. terão o que quiserem junto de seu Senhor. Essa é a recompensa dos bem-feitores. para que Alá remisse o mal que fizeram e os recompensasse com prêmio melhor que aquilo que faziam. Alá não basta a seu servo e eles te amedrontam com os que adoram além dele e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. E aquele a quem Alá guia não terá descaminhador. não é Alá todo-poderoso possuidor de bendita? E se você perguntou quem levantou as mãos e a terra diz que Deus diz que se você não se não se 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 não se e se lhes perguntas quem criou os céus e a terra em verdade dirão Alá dize vistes o que invocais além de Alá se Alá me deseja um infortúnio serão eles removedores de seu infortúnio ou se ele me deseja misericórdia serão eles retentores de sua misericórdia dize Alá basta-me nele confiam os confiantes diz 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 oh meu povo faze o que puder diz por certo farei o que puder logo sabereis a quem chegará um castigo que o ignominiará e sobre quem cairá permanente castigo por certo nós fizemos descer sobre ti o livro com a verdade para a orientação dos homens então quem se guia se guiará em benefício de si mesmo e quem se descaminha se descaminhará apenas em prejuízo de si mesmo e tu sobre eles não és patrono de si mesmo Amém. Ele a leva durante seu sono, então ele retém aquela para quem decretou a morte e reenvia aquela outra até um termo designado. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. Ou tomam eles intercessores além de Allah. Diz-e, e ainda que estes nada possuem, nem razoem. Diz-e, de Allah é toda intercessão. Dele é a soberania dos céus e da terra. Em seguida, a ele sereis retornados. E quando se menciona Allah, só ele, confrangem-se os corações dos que não creem na derradeira vida. E quando os que eles adoram além dele são mencionados, eilus que exultam. Diz-e, ó Allah, criador dos céus e da terra, sabedor do invisível e do visível, tu julgarás entre teus servos naquilo de que descrepavam. Diz-e, ó Allah, criador dos céus e da terra, sabedor do invisível e do visível, tu julgarás entre teus servos na terra. E se os injustos tiveram o que descreveram. Diz-e, ó Allah, criador dos céus e da terra. E mais outro tanto, com isso, eles resgatar-se iam do pior castigo no dia da ressurreição. E mostrar-se-lhes-á, da parte de Allah, o que nunca haviam suposto. E mostrar-se-lhes-ão, as más obras que cometiam, e envolvê-los à aquilo de que zombavam. E quando o infortúnio toca ao ser humano, Ele nos invoca. Em seguida, quando lhe outorgamos uma graça vinda de nós, diz, Isso me foi concedido apenas por minha própria ciência. Ao contrário, esta é uma provação, mas a maioria deles não sabe. Com o efeito, os que foram antes deles disseram-no, e o que eles logravam, de nada lhes valeu. Então as más obras que cometeram, alcançaram-nos. E aos que são injustos, dentre estes, as más obras que cometeram, alcançaram-nos-ão, e não poderão escapar disso. E não sabem eles que Allah prodigaliza o sustento a quem quer e o restringe? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. Diz-lá, meus servos, que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não vos desespereis da misericórdia de Allah. Por certo, Allah perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. E voltai-vos contritos para vossos santos. Senhor, e islamizai-vos para Ele, antes que o castigo vos chegue. Em seguida, não sereis socorridos. E atribuiu, o melhor que o castigo vos que recebeu. E seguiu melhor do que foi decidido para vós, de vosso Senhor. Antes que o castigo vos chegue inopinadamente, enquanto não percebeis. Antes que uma alma diga, que aflição a minha, porque descurei de minhas obrigações para com Allah. E por certo, eu era dos escarnecedores. Ou antes que diga, se Allah me houvesse guiado, haveria sido dos piedosos. Ou antes que diga, quando vir o castigo, se eu tivesse retorno à vida, seria dos benfeitores. Allah dirá, sim, com efeito, meus sinais chegaram-te e desmentiste-os, e te ensoberbeceste, e foste dos renegadores da fé. E no dia da ressurreição, verá os que mentiram acerca de Allah com as faces enegrecidas. Não é na Gena que há moradia para os assoberbados? E Allah salvará os que foram piedosos por seu empenho em se salvarem. O mal não os tocará, nem se entristecerão. Allah é o criador de todas as coisas, e ele sobre todas as coisas é patrono. Dele são as chaves dos céus e da terra, e os que renegam os sinais de Allah, esses são os perdedores. Diz-se, então ordenais que o adore outro que Allah, ó ignorantes. E com o efeito foi-te revelado, e aos que foram antes de ti, em verdade, se idolatras teus atos, anular-se-ão, e certamente serás dos perdedores. Mas adora então só Allah, e cedos agradecidos. E eles não estimam Allah como se deve estimá-lo. Enquanto no dia da ressurreição, toda a terra estará em seu punho, e os céus estarão dobrados em sua destra. Glorificado e sublimado seja ele, acima do que idolatram. E soprar-se-á na trombeta. Então quem estiver nos céus e quem estiver na terra, cairão fulminados, exceto quem Allah quiser. Em seguida, soprar-se-á nela outra vez. Então ei-los de pé, olhando estarrecidos. E a espada da terra se abençoe, e a datasets abençoe. E a terra iluminar-se-á com a luz de seu Senhor E o livro pôr-se-á à vista E far-se-á chegar os profetas e as testemunhas E arbitrar-se-á entre eles com a justiça E eles não sofrerão injustiça alguma E cada alma será compensada com o que fez E ele é bem sabedor do que obram E a terra-se-á que as testemunhas E a terra-se-á que as testemunhas E os que renegam a fé serão conduzidos à jena em grupamentos Até que quando chegarem a ela Suas portas abrir-se-ão E seus guardiões lhes dirão Não vos chegaram mensageiros vindos de vós Os quais recitaram para vós Os versículos de vosso Senhor E vos admoestaram do deparar deste vosso dia Dirão sim Mas a palavra do castigo Cumpriu-se contra os renegadores da fé Dir-se-lhes-á Entrai pelas portas da jena Nela sereis eternos E que execrável a moradia dos assoberbados E os que temeram a seu Senhor Serão conduzidos ao paraíso em grupamentos Até que quando chegarem a ele Exultarão E suas portas abrir-se-lhes-ão E seus guardiões lhes dirão Que a paz seja sobre vós Fostes benignos Então entrai nele Sendo aí eternos E dirão Louvor a Allah Que confirmou sua promessa para conosco E nos fez herdar a terra Dispondo do paraíso como quisermos Então Que excelente o prêmio dos laboriosos E tu verás os anjos Em círculo ao redor do trono Glorificando com louvor A seu Senhor E arbitrar-se-á Entre eles Com a justiça E dir-se-á Louvor a Allah O Senhor dos mundos O Senhor dos mundos